Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem. O tema da nossa aula de hoje é matéria jornalística e entrevista. Uma, na maioria das vezes, vai estar interligada à outra. Então, um dos tópicos da matéria jornalística é o artigo. O artigo é o texto que expressa a opinião de quem escreve a respeito de um acontecimento. Então, de que forma que o artigo é elaborado? Então, uma pessoa pega um determinado acontecimento, vamos supor, algo que aconteceu na política. Então, a pessoa vai pegar um acontecimento da política e vai expressar a sua opinião, que pode ser positiva ou negativa em relação àquilo ali. A reportagem é o texto que, por meio da coleta de dados e dos resultados das pesquisas de diversas fontes, confronta visões distintas da mesma realidade. Então, na reportagem, o repórter vai pegar várias informações e vai fazer essas comparações e vai estar mostrando, expondo essas informações. Então, o trabalho do repórter não é somente aquele dali que a gente vê, não é só aparecer ali na televisão. Então, o repórter, a função dele é muito importante para a sociedade. Por quê? É através do repórter que a gente tem as notícias. Então, muitas fake news nos últimos tempos têm aparecido. Por quê? Porque hoje em dia, não é só a função de divulgar as informações, não tem partido somente dos repórteres. A função de fazer essa divulgação, qualquer pessoa com o celular na mão consegue passar uma informação. E, na maioria das vezes, essa informação não é uma informação verídica, não é uma informação 100% verdadeira, porque, às vezes, a pessoa filma alguma coisa e mostra só parte da informação. E isso, quando o leitor, o telespectador, ele vê ou lê somente parte da informação, na maioria das vezes, ele vai ter opiniões que, se ele tivesse a informação por inteiro, talvez ele não teria. A matéria trata-se de uma reportagem, mas não chega a ser tão complexa. Então, a reportagem é aquilo que o repórter faz, aquela parte que a gente vê na televisão, quando o repórter vai em um lugar, vai em outro, e passa aquelas informações. E a matéria é aquele apanhado total que a gente vê quando se é transmitido. Só que não chega a ser tão complexo. Por quê? Porque a matéria é uma forma resumida da reportagem. A reportagem não é só aquilo dali que a gente vê. A reportagem é toda a pesquisa. A matéria, não. A matéria se trata de uma reportagem, mas de uma forma mais enxugada, uma forma mais resumida. Na entrevista, a entrevista consiste na interação de duas ou mais pessoas na qual alguém pergunta e o outro responde. Existem algumas entrevistas que são voltadas para o meio jornalístico, que pode ser, vamos supor, agora nesse período de coronavírus, os repórteres têm entrevistado as pessoas que eles precisam obter as informações à distância. Ou eles têm entregue o microfone, a pessoa fica à distância e ele vai perguntando, a pessoa vai respondendo. Pode ser um médico, pode ser um secretário da saúde, pode ser o presidente. Então, na entrevista, uma pessoa pergunta e a outra responde. A entrevista não tem esse campo somente do lado jornalístico. Também tem a entrevista voltada para empregos. Quando você vai procurar um emprego, que você coloca um currículo e o entrevistador analisa o seu currículo e chama você para uma conversa, ele te faz perguntas. Qual é o seu desejo na empresa? Ele vai perguntar quais são as coisas que você não gosta de fazer, quais são as coisas que você gosta de fazer, o que você é muito bom, o que você é muito ruim. Então, para conseguir um emprego, você também precisa passar por uma entrevista. E você também pode realizar a entrevista com seus colegas, por exemplo. Quando você conhece uma pessoa, meio que rola uma entrevista que você pergunta qual o seu nome, quantos anos você tem, o que você gosta de fazer. Então, quando você conversa com uma pessoa que você acabou de conhecer, rola uma entrevista. Entendeu? Então, agora, vocês vão pegar o livro de produção de texto e vão realizar a atividade relacionada à entrevista que tem lá. Ok? Qualquer dúvida relacionada a isso ou qualquer outra dúvida que apareça, vai no nosso grupo e tire a sua dúvida. Ok? Um grande beijo. Tchau!